Foi uma noite de pesadelo que milhares de migrantes e refugiados passaram de segunda para terça-feira na fronteira entre a Grécia e a Macedónia. Mais de 7 mil pessoas estão bloqueadas entre os dois países devido ao reforço de controlo sobre quem pretende cruzar da Grécia para a Macedónia. Muita chuva e frio tornaram a pernoita muito difícil para os migrantes. Foi um pesadelo. Acordámos numa piscina. Fomos forçados a deslocar a nossa tenda para outro sítio porque por baixo já corria água. Foi uma noite muito difícil. Na segunda-feira, a polícia macedónia chegou a disparar gás lacrimogénio contra um grupo de cerca de 300 sírios e iraquianos que tentaram forçar a barreira que agora separa a Grécia da Macedónia, em Idomeni. Entretanto, o Ministério do Interior, Macedónio, comunicou que desde 1 de janeiro já controlou quase 90 mil cidadãos estrangeiros e reconheceu 29 pedidos legítimos de asilo.